Seja bem-vindo a COBE Plus, a plataforma da COBE que vai levar a fraternidade mais braba do Brasil pro teu computador com você sentado no teu sofá. Cada um, mano. Um cara fez uma parada errada, tu não pode falar que os homens fizeram errado. Tem a internet, é muito disso. Um homem fez o errado. Ah, o homem, por exemplo, o cabelinho lá traiu a bela, todos os homens eram o traidor. Não, todos os MCs traem. Você conhece algum MC fiel? Cara, mas todo policial trai, todo camelô trai, todo apresentador trai. Depende do momento, mano. Eu acho que tá difícil você achar uma pessoa fiel hoje. Eu acho que tá difícil, mano. Eu sou assim, eu penso assim também. Todo mundo trai, mano. Todo mundo trai. Em qualquer determinado momento ela vai te trair. Uma hora acaba, o sexo não é mais novidade, acaba a confiança. Aí, porra, qualquer parada que der, as amigas são capeta. Eu acho que a traição faz parte do relacionamento, ainda mais hoje em dia. É, pô. Eu acho que é tão normal hoje em dia isso. É foda. Infelizmente. É muito normal, mano. É muito normal. Tu vê, é muito cara que pega mulher casada, né? Às vezes porque ele quer não, mano. Mano, você acabou de dizer que não tem que generalizar. Não. Eu digo assim, é muito normal. Normal. Os homens pegarem a mulher casada. Não, mas a gente não tava generalizando com a parada da mãe solteira. Quando eu falei, eu falei da mãe solteira. Eu não tô falando todas as mulheres. É, não. Então, mas é o que eu tô te falando. A internet, ela fala todas as mulheres. É isso que eu tô falando. Não só a internet, a mídia em si. Porque um cara erra, não pode ser generalizar todos os homens. Uma mulher erra, não pode falar todas as mulheres. Acho que é aquilo. É o caráter de cada um, né? Boa. Chegou mais uma aqui, ó. Chegou mais uma? Show. O cara, ele quer saber o seguinte. Ele falou assim. Peraí que eu tô... Deixa eu voltar aqui no YouTube. Ele falou... Xandel, como que você faz um cara que não pega ninguém? O que você ajuda ele? O que ele tem que fazer? Cara, um cara que não pega ninguém tá acontecendo alguma coisa no mundo de hoje. Tá acontecendo alguma coisa com ele. Ele não tá bem com o psicológico dele, não. Ele não tá bem com shape. Ele não tá bem, mano. Porque hoje em dia é aquilo. Tem muita coisa aí liberada pra gente. Basta você querer correr atrás, ter atitude. Um homem sem atitude não é nada, amor. Não é nada, pô. Você acha que o cara tem que chegar na mulher, ele tem que ser direto ou ele tem que ser despretensioso? Depende. É o que eu tô te falando. Tem várias táticas. Se você ver que a mulher deu uma brecha, você pode ser direto. Porque se você ficar enrolando, ela vai falar... Pô, agora se a mulher não deu brecha, vai devagar. Porque você chegando muito avançado, você assusta também. Você vai lá e fala... Pô, esse daí só quer isso, pá. Na realidade é aquilo, mano. É um querendo enganar o outro. Mas na realidade todo mundo quer a mesma coisa. Quer transar, ser feliz e acabou. A mulher quer que você fale o que ela quer ouvir. É o que você falou, né? É isso aí, mano. Você tem que falar o que a mulher quer ouvir. Ela sabe o que você quer, mas ela não quer que você fale que ela sabe o que você quer. Exatamente isso. Beleza, então. Então... E aí, você tem que falar... Obrigado.